Este é o ponto de escada, este é o ponto de cavalo, este é o ponto de adreço. Este é o ponto de escada cruzado, este é o ponto de escada cruzado, este é o ponto de escada cruzado, este é o ponto de adreço, este é o ponto de adreço. O que é 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 Não é? Não. Não é? É? Assim não, todas. Não. 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 Apareceu que estava apertando. Agora não está apertando a fernagem. É apertando para todo mundo. Chega, 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 chega a minha agulha. É que vai? É, basta, 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 basta. Não sejas a folha, boa pequena vai ser podendo aguentar. Já vai, agora já vai, a pequena vai. A maior parte. Não vai, não vai, não vai. Deixa o ar. Deixa o ar. Não, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Ou é, ou, ou, costa do castelo, muito, enverdeiza aquela feira. E o outro não. 這 é nada. Ai, chega, 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 chega a minha agulha. Está a escola. Está a escola. Ela me informa a colheir last round. Já não entenda. Aparece as conversas. Afarece, é mas quem está aprendendo. Tem que ser preso com o beijo, não é? É que negógues que está a gestão. A do Ieris. É, é. A do Ieris. Mas se este pequeno está aqui, a dar um monte de ordem. Uma música a fazer a boca. Uma música a minha do pai. A minha do pai. A minha do pai. A minha do pai até agora. A minha do pai até agora. A minha do pai. A minha do pai. A minha do pai até agora. Já, já, tem tudo que desv makes up. A minha do pairost bistã por aqui, já, dü, desde agora. A minha do pai! É uma unidade! A senhora. A senhora o pai. Agora o pai. A senhora. Amiga a dizer que pes iam?" A senhora, mesmoaat. A senhora, nunca vai ser. Você senta, tira uma foto também, a senhora que você senta a chegar.